Música Como é que você lida com o seu estresse, com a sua ansiedade? Não adianta, não é gente? A ansiedade, ela acomete todo mundo A gente leva uma vida muito agitada, quer dar conta de muita coisa E esquece de cuidar da própria ansiedade, não é? Pois é, e a ansiedade é uma porta aberta para muitas doenças Por isso que todos nós precisamos daquele momento só nosso, de relaxamento Dizem que a massagem é a terapia mais eficaz para a ansiedade E é por isso, baseado nisso, que a Companhia do Sono Há muito tempo já criou o colchão massageador Que eles possuem massagens no nosso estresse Tem coisa melhor do que a gente relaxar naquele nosso momento de descanso? E é pensando na nossa saúde que a Companhia do Sono Cria todos os seus produtos com várias terapias Que beneficiam a saúde de quem está usando O colchão da Companhia do Sono não é apenas um colchão Ele é um tratamento, gente Você não conhece ainda os produtos da Companhia do Sono? Tem que vir aqui na loja da Florencio Gartua, número 180 Para fazer um test drive Experimentar os colchões massageadores Experimentar todos os produtos que possuem as terapias da Companhia do Sono Aqui tem desde o tênis até aquele rolinho Para a gente descansar A Companhia do Sono pensa no nosso bem-estar e na nossa saúde E que tal a gente tirar aquele momento de descanso Aquele momento que nós estamos no nosso quarto Que é criado um ambiente propício para o descanso Com o colchão maravilhoso da Companhia do Sono Você é nosso convidado para vir conhecer todos os produtos da Companhia do Sono Que está sempre à frente do seu tempo Sempre trazendo tecnologias novas para a nossa saúde Para o nosso bem-estar Aqui na Florencio Gartua, número 180, em frente à Arte Nossa Semana que vem eu volto falando direto daqui E aí